Uma madeirense foi declarada venerável pelo Papa Francisco nesta semana. Trata-se da serva-Deus Irmã Maria do Monte, da Ordem das Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Com essa declaração, comprova-se a vivência de um grau heroico das virtudes cristãs. A religiosa nasceu em 1897, na freguesia de Santo António, no Fuchal, e foi batizada com o nome de Elisa de Jesus Pereira, quando, em 1927, entrou na congregação, deram-lhe o nome de Maria do Monte. A senhora da sua devoção faleceu a 18 de dezembro de 1963. Elisa cresceu numa família humilde e no carisma hospitaleiro. Experimentou a densidade mística do amor de Deus em serviços simples, como na cozinha ou ainda no cuidado aos doentes com deficiência mental. Irmã Maria do Monte é a primeira venerável nascida na Ilha da Madeira e agora, para a beatificação, deverá acontecer um milagre comprovado pela sua intercessão.